Sorri Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Quando o sol Perder a luz E sentires Uma cruz Nos teus Dos ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo A tua dor Que ao notar Que tu sorris Todo mundo irá socorrer Que entres Que entres Feliz Que entres Feliz